Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Galera, agora são 15 para meia-noite, tá? 15 para meia-noite do dia 8, né? O dia 8. Esse vídeo provavelmente vai ao ar um dia depois. E eu queria comentar algumas coisas aqui com vocês, cara, que eu fiquei meio de cara. E antes de qualquer coisa, tudo o que eu vou falar aqui para vocês, tudo é rumor. Não dá para afirmar que é verdade e tal, embora eu tenha a minha crença de que possa ser verdade. Enquanto a gente não tem mais informações que venham da empresa e tal, e provavelmente nunca teremos, mas enfim, não dá para falar que é fato, né? Mas eu estava aqui, acabei de terminar a nossa live de Assassin's Creed Mirage. Agradeço vocês que estavam acompanhando comigo. Obrigado, vale muito, cara. Para mim é muito significativo isso. Obrigado por isso. E eu terminei, estava começando a gravar os vídeos aqui da semana, e o Nathan, lá do Dark Nights, beijão, Nathan, ele me chamou aqui no WhatsApp, Lil, Lil, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, tal, isso aqui, talvez valha um vídeo e tal. E na hora que eu liga, eu fiquei um pouco... Bom, enfim, vamos lá. O que acontece? Vocês estão vendo aqui o Rafit. O Rafit, eu acho que muitos de vocês acompanham, ele é um youtuber espanhol, se eu não estiver enganado, né? E ele soltou um negócio no ventilador aqui, no qual a gente vai estar comentando sobre, basicamente, resumo, um jogo Assassin's Creed cancelado pela Ubisoft, e que parecia muito promissor, e que era uma coisa que muita gente, né, gostaria de ver. E eu não sei, caras, o motivo desse cancelamento foi Dawn of Ragnarok. Aparentemente é isso. Se for verdade, Ubisoft, nossa, eu tô muito puto. Vamos ler comigo aqui, ó. Tá aqui no Twitter do Rafit, ele tá dizendo o seguinte, ó. Eu vou contar algo relacionado a esse assunto. Há alguns anos, existiu um projeto de Assassin's Creed em desenvolvimento, que acabou sendo cancelado. Foi uma ideia incrível. E depois se transformou na expansão Dawn of Ragnarok, que foi um desastre. E eu concordo, tá? De tudo o que fizeram pra Assassin's Creed, cara, Dawn of Ragnarok foi a coisa mais fora, fora, descaracterizado, sem identidade alguma de Assassin's. Foi o bagulho mais doido que já fizeram, né? E realmente foi um desastre. E se eu não me engano, na época, saiu por 200 contos. E foi, mano, isso aí você já conhece, né? Bom, vamos lá. Vamos continuar lendo. Tinha algo muito interessante nisso. E que o Bassin voltaria nessa história, no dia moderno, mas teria missões parecidas com o Desmond, de Assassin's Creed 3. E ele iria querer libertar a Aleteia pra continuar a história do presente. Velho, primeiro, esse tal projeto, que a Ubisoft cancelou, teria dia moderno jogável com o Bassin, onde esse cara iria junto da Aleteia, iria, né, libertar a Aleteia, buscar algumas coisas no mundo, no dia moderno, pra libertar a Aleteia. Isso aqui é uma ideia muito boa. E se foi cancelado naquele game, pode ser que seja aproveitado no Red ou nos próximos jogos. Porque dá-se entender, no final de Valhalla, que realmente esse é o objetivo do Bassin, né? Conseguir libertar a sua amada, seu filho, sei lá, e, né, enfim. Eu acho que ainda vão aproveitar isso em algum lugar. Mas vamos continuar falando do projeto. A parte do passado, dentro do jogo, esse jogo, a história do passado, ela seria incrível, com dois protagonistas, um assassino e um templário, brother. Nós iríamos jogar com esses dois. Desde Rogue, né, eu vejo que vocês comentam muito nas nossas lives, que, pô, eu adoraria jogar de novo com o templário, pô, porque a Ubisoft... Então, ideia eles têm. Esse era um projeto assim. Vamos lá. Infelizmente, tudo foi cancelado. Imagino que, por falta de orçamento, e esse tema já foi discutido há alguns anos. No final, tudo se tornou Dawn of Ragnarok, e todos nós sabemos o resultado. Então, a história do Bassin, eu tenho certeza que vai ser encerrada em transmídia. Ou seja, depois de que foi cancelada essa ideia, desse jogo, né, onde nós jogaríamos no passado com um assassino e com um templário, e no dia moderno nós jogaríamos com o Bassin, buscando libertar a Letéia e tal, o Rafiti, ele, é uma opinião pessoal dele, ele acredita que a história do Bassin vai terminar do mesmo jeito que terminou a história da Juno, tá ligado? Numa HQ, num livro, enfim, numa mídia extra. Se isso acontecer, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, muita gente, inclusive eu, cara, vai explodir. Porque até hoje, né, é tido dentro da comunidade, e como um fato isso, né, que o pior erro de enredo dentro da Ubisoft, ou um dos maiores, né, foi ter terminado um arco dentro, ou melhor, um arco fora do game, né, a gente viu a conclusão do arco da Juno, da história da Juno fora dos videogames, e isso foi muito cruel. Aí, se não bastasse isso, outra pessoa bem conhecida veio corroborar com a história, o Jonathan. Vocês conhecem o Jonathan, né, a gente já falou muito dele aqui no canal. O cara é um leaker de mão cheia, ele tem muitas informações, inclusive, né, vazou um monte de coisas, de games anteriores, inclusive do Mirage, porque sim, o cara tem fontes confiáveis. Então, muitas das coisas que ele posta, se não todas, realmente são coisas quentes, coisas que realmente aconteceram, acontecem e a gente acaba descobrindo depois que, na verdade, não era um rumor, mas era um vazamento real e que ele sabia disso de alguma forma antecipadamente. E olha o que ele tá falando aqui. Ele pegou o tweet do Rafit e aí ele comentou o seguinte. Em março de 2021, eu provoquei vocês, eu comentei, falei, né, pra vocês sobre um jogo exclusivo mundial de Assassin's Creed em desenvolvimento na Ubisoft Sofia, por nome Projeto Estela, Projeto Estela. Hoje, um youtuber espanhol confirma ter ouvido falar do projeto na época. Então, essa é a minha oportunidade pra contar tudo o que eu sabia. E aí ele começa a falar tudo sobre este projeto cancelado. Olha aí. O jogo aconteceria, mano, olha os detalhes que ele tem. O jogo aconteceria em 1192, logo após os acontecimentos de Assassin's Creed I. Cara, a gente teria um Assassin's ali, ó, colado com o Altair. Nós iríamos interpretar Edmundo, um templário responsável por escoltar Ricardo Coração de Leão de Jerusalém até a Inglaterra. Até a Inglaterra. Mano, olha o potencial disso, velho. Um templário chamado Edmundo responsável por escoltar o Ricardo Coração de Leão de Jerusalém até a Inglaterra. O jogo, ele seria uma espécie de Uncharted, com vários níveis semiabertos em diferentes cidades e regiões como Jerusalém, Dubrovnik, Corfu, Alpes, Aquitânia e Inglaterra. A segunda história paralela, já que nós iríamos jogar com dois, né? Nós jogaríamos um pouquinho com um, um pouquinho com outro até colidir a história. A segunda história paralela, nós jogaríamos com um assassino chamado Rashida ou uma assassina chamado Rashida, um ex-aluno do Altair e que ele renegou. Os dois personagens acabariam se cruzando no meio de uma aventura e trabalhariam juntos. Repito, nós teríamos um jogo semiaberto que teria várias cidades, jogaríamos com um templário, jogaríamos com um assassino ou uma assassina que depois ele coloca a imagem de uma pessoa aqui, por isso que eu estou falando assassina e Rashida, não sei se é um nome masculino, enfim. E esse Rashida, essa Rashida seria aprendiz do Altair que foi renegada. Cara, que absurdo! Olha essa história! Em algum momento os dois iriam se encontrar e iriam trabalhar juntos. Foi planejada uma sequência sobre o passado. Olha isso! Se eu estou entendendo bem, fora a história base, já tinha em planos até uma DLC, aparentemente, uma sequência ou sequência que ele está dizendo um arco dentro do game, como esse tradutor aqui é Google, eu não sei dizer o que ele está querendo nos dizer com sequência, mas pode ser uma DLC ou mesmo um arco dentro do game onde nós veríamos o passado da Rashida com a participação até mesmo do Almuallim. Ricardo Coração de Leão teria um anel muito especial. Provavelmente um, como ele coloca aqui, um fragmento de Lerén. Um dispositivo da primeira civilização. Uma peça do Éden. Um anel, velho. Que louco isso aqui. E o jogo deveria ser lançado em 2022. Vocês se lembram que não faz muito tempo, a Ubisoft ela cancelou uma porrada de jogos entre eles alguns que nem foram anunciados. Se isso aqui for verdade, é bem possível que esse jogo faça parte desses cancelamentos de games que a gente nem sabia que existiriam. Mal iniciado, esse projeto foi abortado pra colocar as equipes na magnífica DLC de Valhalla Dawn of Ragnarok. Pronto. Se alguém tiver mais informações eu tô interessado e depois ele comenta, ele fala, ele mostra isso aqui como um exemplo de como poderia ser a tal Rashida e tal, mas essa imagem ela não é oficial, tá galera? Galera. Aí ele, depois ele ficou conversando aqui com o Rafit e tal, perguntando se tem mais informações ou não e tal e cara, eu fiquei mauzão com essa história toda. Ah, eu fiquei mauzão com essa história toda porque ultimamente a gente tem visto diversos assassins, alguns com histórias muito boas, outros nem tanto, mas isso aqui era um potencial jogo que todo mundo dentro da franquia, no mínimo pela história, iria pirar. imagina nós voltarmos lá atrás, né, em Jerusalém de novo, pouco tempo ali pós o primeiro game, jogar com um templário de novo, novos elementos da primeira civilização como o Anel do Ricardo, jogar com um assassino que foi rejeitado por Altair, que no final encontraria esse templário que uniriam forças, teríamos cenas de talvez, sei lá, o treinamento desse Rashida aí com o próprio Almo Alim, cara, isso seria do caramba! Mas como, pelo menos eu entendo assim, como Valhalla vendeu feito água no deserto em época de seca, mano, o bagulho é até hoje o assassins mais vendido, já existente, aí o Ubisoft cancelou o bagulho pra pegar essa equipe e jogar pra produzir uma DLC viajada doidona do Valhalla, mano. Bom, sobre o lance do Bassin, sobre o lance do Bassin procurar por Aleteia, esse eu acredito que seja de fato o futuro do cara. Eu torço, eu espero do fundo do meu coração que isso seja em-game e que aconteça nesses próximos jogos, seja no Red ou seja no X, né, que vai lançar um pouco depois aí, mas eu espero que a história seja essa. E quem sabe tenhamos sim um dia moderno jogável. Eu sei que a Ubisoft já disse que não tem prazer em fazer dia moderno, a gente já viu isso por há mais bem em entrevista deles dizendo que querem até separar isso do jogo do passado, o que pra mim é o maior erro estratosférico do mundo. Assassin's Creed não existe sem dia moderno, nem que seja numa CG como nós vimos no Mirage, mas tem que ter alguma coisa lá, não dá pra fazer um jogo tirando tudo aquilo. Dá, dá, e eles fazem, né, mas eu não acho certo, né, então existe sim a probabilidade do dia moderno não ser bacana e tudo mais, mas se for, se eles fizerem em algum desses próximos jogos, esse lance de você jogar o dia moderno com missões iguais de Assassin's Creed 3, isso aqui vai ser um estouro, vai ser um estouro, mas eu fico muito triste porque a história do passado desse tal projeto Estela é absurda, cara, isso é absurdo, eu não sei quais e quantos projetos de Assassin's existem ainda não revelados, no que a Ubisoft Sofia tá focada agora 100% do seu tempo e se existe equipe pra trabalhar em mais coisas, saca? Mas galera, de verdade, de coração mesmo, se isso aqui for verdade, é um tiro no pé, foi muito errado, foi muito errado. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você compraria um jogo com essa história, dá vontade de chorar, com essa ideia, se seria interessante pra você, se não seria, se faz sentido, se não faz sentido, ai cara, que pena. Vamos esperar pros próximos capítulos, ver o que a Ubisoft nos reserva aí, mas eu fiquei de cara com essa notícia aqui. Mais uma vez, obrigado Natan por ter me chamado aí no WhatsApp, ter me passado aqui esses links que eu realmente não tava sabendo, caras. É isso, é isso então pessoal, vou ficando por aqui, beijão, comentem aí a opinião de vocês. e aí Obrigado.